Oi gente, tudo bem com vocês? Eu nomejo Cielo, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui, looks no provador, looks reais, muitas dicas também de consultoria. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe com quem você sabe que gosta de vídeos sobre moda. E com muita alegria, gente, vamos começar mais uma semana de looks reais por aqui. Vou mostrar o meu look de hoje, de segunda-feira, estou indo gravar. Eu sempre gosto de ir, gente, na segunda-feira, quando eu consigo, né? Nem sempre eu consigo. Mas segunda é um ótimo dia pra bater perninha em lojas de shopping, porque está vazio, completamente vazio. E como eu filmo lá, né, dentro da loja, do lado de fora também, como a gente não pode filmar ninguém dentro da loja, é melhor esse horário. Então, eu sempre tento ir ou de manhã, na segunda-feira, ou então um horário que não tenha muita gente durante a semana, por exemplo, na hora do almoço, geralmente está mais vazio. Mas, gente, vamos ao look. Eu estou hoje com essa combinação de cores aqui, que eu estou usando pela primeira vez. E eu já adianto pra vocês que eu gostei muito. Usei essa blusa aqui de alcinhas, bem fininhas, que é da Renner. Eu amo essa blusa aqui, ela é de fake suede. Gente, ela é tão confortável, muito confortável. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá, gente? De todas as peças, o que eu não conseguir igual, eu vou deixar assimilar. Eu sempre deixo aqui pra facilitar pra vocês. E essa blusa, ela é fresquinha, ela é confortável, como eu falei. Então, pra um dia, assim, que eu vou ter que tirar, colocar várias vezes, eu acho a ideal pra ter conforto também, né, gente? E aí, vou com a calça da Renner também. Essa aqui, que é uma calça com um tom lilás, que eu acho linda. Ela tem esse elástico aqui na cintura. E ela tem esses bolsos aqui nas laterais. Ela é aquele modelo jogger, tem esse elástico aqui na parte de baixo. E aí, estou indo com a minha sandália da Sonho dos Pés. Essa aqui, que geralmente eu uso pra gravar os looks, porque ela é uma sandália que combina com tudo. Tanto looks mais arrumadinhos, como despojados também. Vocês devem ter percebido aí, né? Tá aparecendo aqui pra vocês minha zâmia. Olhem que linda que ela tá. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Cheia de folhas novas. Olha como é verdinha. Eu amo essa planta. Ela tá maravilhosa. Ela tava lá fora. Mas aí eu pensei, ah não, vou colocar pra enfeitar o quarto aqui. E mostrar com os meus looks reais. Tá muito linda, né? Voltando ao look. Eu vou mostrar a minha bolsa. Eu vou com essa aqui, a minha bolsa da Arezzo. Ela tem a parte de baixo, lilásinha, da cor da calça. Então, eu acho que fica lindo pra usar assim com esse look. E tem esse tom também da alça aqui na blusa. Então, eu achei que ficou super harmonioso. Gente, o tanto que eu uso essa bolsa, valeu muito a pena, sabe? Esses dias, uma inscrita comentou. Nossa, é tão bom quando a gente compra uma coisa que a gente aproveita muito. E você tá aproveitando essa bolsa demais, realmente. Só tenho vontade de sair com ela. Eu amei. E aí, coloquei hoje o meu colarzinho verde e o meu brinquinho também, de pérola, na parte de cima, no furo de cima. Geralmente, eu sempre fico com esse. Eu até tenho outros ali, mas eu gosto tanto desse aqui pequenininho de pérola que eu acabo sempre deixando. E é aquele brinquinho de bebê. Então, ele não me machuca em nada, porque ele tem aquela parte de trás, assim, bem confortável de usar. E aí, coloquei a minha pandora e anéis de sempre. E é esse, gente, o look de hoje aí pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Oi, gente! Hoje é quarta-feira. Eu já acordei cedinho hoje. Já fui lá na mata do posto. Que aqui onde eu moro, gente, tem uma mata linda. E tem, assim, muitas árvores. É lindo o lugar, sabe? E muitas pessoas vão lá pra caminhar. E eu estou indo também. Eu levo o Marcos pra ele distrair um pouco, fazer coisa diferente. E aproveito pra dar uma caminhada. Já cheguei em casa. Já organizei mais ou menos as coisas aqui em casa. Tava conversando agora com o Gi, que eu conheci na internet. Eu vou deixar até o canal dela aqui embaixo. Tem muita coisa legal lá no canal dela. Ela também fala sobre moda. Tem também looks reais. E o conteúdo dela é excelente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês. Então, eu tava ali batendo papo com ela. Mas agora eu já vou sair novamente. Vou na rua tentar tirar umas fotos, gente, diferentes pra colocar lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá depois. Porque tem muita coisa legal lá. Tem Reels. Tem também muitas fotos de looks no provador. Posto também fotos de três looks com a mesma peça pra inspirar vocês. Então, tem muita coisa legal. Então, se eu não postei a foto de hoje ainda, Provavelmente eu vou postar por esses dias e você vai conseguir ver em primeira mão. Eu vou aproveitar que o David está em casa e vou contratá-lo como o meu fotógrafo. E aí, gente, eu decidi colocar... Imaginem, né? Lógico, o meu vestido favorito da vida da Amaro. Esse vestido aqui que é maravilhoso. Tem essa manguinha aqui, bufante. Mas é um leve bufante, né? Tem o decote quadradinho que eu amo. E ele é todo acinturadinho, assim, com essa fenda aqui na parte da frente. Olhem só, gente. Essa fenda é bem ousada, né? Dá pra diminuir. Eu já pensei em diminuir. Dá uns pontinhos, sabe? Esse vestido aqui, ele não tem mais disponível. Até quando eu tentei comprar, foi difícil. Mas eu sei que tem lá na Amaro um vestido com o mesmo modelo. E eu vou deixar aqui embaixo esse vestido que é maravilhoso também. Vocês vão amar. E aí, coloquei essa sandalinha aqui também da Amaro. Essa aqui, uma rasteira super confortável. Bem minimalista. Eu amo essa sandalinha, gente. Ela é muito confortável. Coloquei essa bolsa aqui da New Chic. Que ela tem o fundo verde também. E eu achei que ela compôs super bem com o look. Coloquei o meu colarzinho. Esse aqui, verdinho. E o brinquinho também. Gente, é esse o look de hoje. Pra eu tirar umas fotos. Vou voltar e ainda vou pegar ali pra gravar as introduções do vídeo dessa semana. Então, o dia tá só começando, né? Um beijo! Oi, gente. Hoje é quinta-feira. E estou aqui mais uma vez pra mostrar o meu look pra vocês. Vou na rua, no mercado. E vou também dar uma passadinha no correio. Bem rapidinho. Decidi colocar essa blusa aqui de tricô da Amaro. Gente, eu amo essa blusa. Uma blusa lindíssima. Com uma pegada, assim, mais arrumadinha, sabe? Essas blusas, assim, com esse tecido. Elas dão uma levantada no look, sabe? Eu acho que fica muito lindo. Eu amo. E aí, decidi colocar junto a minha calça. Essa aqui, que é a minha calça da Zara. Uma calça com tom caramelo. Que eu acho muito linda. Eu achei que funcionou super bem as duas cores. O que vocês acharam? Comentem aí que eu quero saber. E aí, dobrei, assim, bastante. E coloquei o meu mulezinho hoje. Esse mule aqui, que tem estampa em animal print. Eu achei que trouxe um toque divertido pro look. Deixou um look, assim, com uma pegada diferente. Troquei a bolsa aqui de braço pra ficar melhor. Pra eu mostrar pra vocês. Vou com a minha bolsa da Anacapri. Coloquei a minha argolinha. E é esse, gente. O look de hoje aí pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. E eu estou aqui, mais uma vez, pra mostrar o meu look pra vocês. Vou na casa da minha mãe rapidinho. Eu coloquei uma roupa aqui. Que, assim, eu peguei sem pensar muito. Coloquei essa blusa aqui. Que é uma blusa lindíssima. Da Maju Story. E pra quem não sabe, gente, eu tenho uma loja de t-shirts no Instagram. Com cada modelo mais lindo do que o outro. Tem muita coisa linda, gente. Tem várias t-shirts personalizadas. Com frases divertidas. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês quiserem, eu entrego pra todo lugar do Brasil. É só me mandar uma mensagem pelo direct. Que eu vou ter o maior prazer em atender vocês. E essa aqui, gente. Me digam. Comentem aqui embaixo. Eu quero saber se não é a minha cara. Ela possui mini pérolas. Nela toda. Olha só, gente. Só na parte de trás que não tem. Quando eu vi esse modelo, eu pensei. Preciso. Porque é muito eu. Eu gostei demais desse modelo. E aí, gente. Peguei essa calça aqui. Que ela é da Renner. Que eu comprei há 300 mil anos. Tem muito tempo que eu tenho essa calça aqui. Ela estava ali guardada. E ela é tão confortável, gente. Que eu pensei assim. Ah, eu vou usá-la. Ela tem essa modelagem um pouquinho mais curtinha. E coloquei o meu mulezinho. Porque hoje está um clima, assim, um pouco mais frio. Eu não gosto de usar quando está quente o mule, não. Porque eu acho que esquenta a frente do pé. Mas quando dá um tempo, assim, mais agradável como hoje. Eu gosto de usar. E aí, coloquei a minha bolsinha azul. Essa aqui, da Colt. Que é bem parecida com a calça, né? Então, fica aqui meio que camuflada, né? Eu gosto muito dessa bolsa. Uso bastante. E coloquei o meu brinquinho verdinho. O colar está aqui também, gente. Mas eu deixei ele para dentro. Porque já tem as pérolas aqui, né? Para não ficar chamando tanta atenção. Coloquei a minha Pandora de sempre. E é esse, gente. O look de hoje aqui. Para vocês. Com uma buzina aí de fundo. Não sei se está dando para ouvir. Parou. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã. Se Deus quiser. Oi, gente. Hoje é sábado. E eu vou sair agora pela manhã. Fazer alguma coisa diferente. E aí, gente. Eu coloquei esse look aqui. Que eu até fiquei aqui pensando agora. Lembrando de como foi que eu comprei. E eu fiquei assim até emocionada. Digamos assim. Porque é um look que eu lembro que eu experimentei em looks no provador da Renner. E quando eu experimentei ele para mostrar para vocês. Eu fiquei tão apaixonada por esse look. Eu queria tanto comprar. Mas na época eu não podia. E aí, eu deixei esse look lá dos meus favoritos. E fiquei pensando. Uma hora eu vou conseguir comprar. Uma hora eu vou ter dinheiro para comprar. Foi até que eu consegui comprar depois de um tempo. Porque as peças na Renner, dependendo da peça, fica durante um tempo no site, né? E aí, finalmente, eu consegui comprar o look. Tinha o meu tamanho. Quando é para ser seu, vai ser seu, né? Tem isso também. Esse body aqui. Que ele tem um mix de estampas. A minha cara, né? Eu amo mix de estampas. Ele tem essa parte de dentro aqui em poá. Tem um detalhe aqui fechadinho. Tem um pontinho, sabe? Então, ele fica bem certinho aqui no lugar. E a parte de cima dele é com listras. Com verde. A pessoa ama verde, né? E aí, tem essa amarração aqui na parte da frente. E para usar junto, essa calça aqui. Que é uma calça preta. Em alfaiataria. Que eu amo também. Essa calça aqui eu uso muito, gente. É uma calça, assim, que eu acho lindíssima também. Coloquei a minha sandalinha preta da Sonho dos Pés. Essa aqui, super confortável. Eu acho linda. E aí, decidi colocar essa bolsinha aqui da Colt. Que é uma bolsa com a alça mais curtinha. Como hoje eu não vou fazer muita coisa. Não preciso ficar usando muitas mãos. Eu decidi ir com ela. Até porque eu acho que ela acompanha melhor aqui com esse look. E aí, coloquei o meu colarzinho verde. Para conversar aqui com a estampa da blusa. Coloquei também o meu brinquinho. E o brinquinho de pérola. Coloquei também a minha pandorinha. Anéis de sempre. E é esse, gente. O look de hoje para vocês. Para fechar a semana. Porque amanhã, provavelmente, eu não vou gravar looks. Porque eu não vou sair. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. Outras pessoas podem conhecer o nosso canal. E isso é muito, muito legal. A gente vai crescendo cada vez mais. Compartilhe com quem você sabe que gosta de vídeos sobre moda. Um beijo. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho